Calma aí, de novo, Júnior, calma aí, vai, agora, vai, vai Se você tá ligado na parada, o frambeco também tem salada Se você quiser gostosinho, vem com o meu prensadinho Se você não é bicha, vem com o meu de salsicha Agora com toda certeza, vamos com o meu de calabresa Come, 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 come de calabresa Come, 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 come de calabresa Já comeu, já gostou, calabresa de salvador Mas aqui tem o de teixeira, que é mais gostoso que sobremesa Se comer e não relaxar, vai botar, é pra gozar Não gozar, gozar direito, goza, goza, vem de jeito E eu boto pra fuder, eu vou te fazer mexer Se não mexe, mexe muito, mexe devagar Gostoso, bonitinho, prensadinho, vai ficar Moleque, vem na moral, então venha no sapatinho Ou tem que respeitar o cachorro queijo do prensadinho Se você não conhece, então te fala então Moleque, eu sou negão e o moleque é o Léo Pilão Se você gostar gostoso, o politiche é de beijo Se você quiser um prensadinho, tá caprichado no queijo Se tem queijo, tá gostoso Maionese, beijinho É maionese, com carinho e com carinho É de calabresa, prensa com negão Tem o Léo Piléo, é o Léo Pilão Então, o esquema tá maneiro, então tá legal Não esqueça do prensadinho e do suco natural E se você quiser, então se liga aí Todo prensadinho tem um catupiry Com catupiry, com maionese, ô bote vem mamãe Bote em você, que eu como é todinho Agora vamos de, que vamos é no sábado Harmonia do samba, essa rodada tá quebrado Hoje é meu aniversário, quero ver que não é otário Vou cantar um parabéns, paleio do prensadinho Essa rema tá legal, ô maneiro, então não presta Eu vou te dar uma ideia O seu ano tá em festa E chama no ano de Léo 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 Olha lá, chama de ano de Léo Eu vou te chamar no Creu No Creu No Creu No Creu, no ano de Léo No ano de Léo E chama no ano de Léo O chama, o chama E chama no ano de Léo E chama no ano de Léo Deixa lá falar Deixa lá falar Que voce tá esculhamado Deixa lá falar E voce tá esculhamando E deixa lá falar Agora eu vou chamar O chamar é no seu ano 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 Chama no cléu Phypa Chama no ano de léu. Chama no ano de léu. Chama no ano de léu. Vou comer o seu bichinho. Chama no ano de léu. Chama no ano de léu. Mamãe mamamama Mamãe Eu vou te falar Vamos pra mais Energia Vou te contar uma historinha Com amor e carinho É da minha professora Que me ensinou um beijinho Ela é muito linda É minha professora Que era uma mulher Muito tentadora Ela mexia, beijava Fazia gostosinho Tava com negão e dizia que é carinho Beijava, abraçava Fazia bem direito E vem descendo e vai De sequer é com prefeito Chama não chama de chama Chama que chama que chama Chama no ano de Léo 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 Isso é música francesa, mamãe Chama no ano de Léo Se você chamou no ano de Léo Agora eu tô gostando Eu pego o girai e paulo E agora eu chamo no ano Chama no ano Chama no ano de quem? Chama no ano de quem? Chama no ano de quem? Chama no ano de Léo Chama no ano de Léo Chama no ano de Léo Vou comer Chama que chama Que chama Moleque, moleque Aquela swingera safada na Bahia Bem devagarzinho Chama, chama Chama vem mamãe Chama, chama Presta atenção, presta atenção Você que tá aí do outro lado Chama, chama vem Chama devagar Chama gostosinho No ano se quer botar Vem Chama no ano de Léo Chama no ano de Léo Chama vem mamãe Chama vem mamãe Chama no ano de Léo E aí? Então vamos aqui Que tem pelo lado, vai Eu vou, eu vou Chama no seu brinoco Ô Léo safadinho Eu vou comer seu cu gostoso Eu vou, eu vou Chama no seu brinoco Ô Léo saudaradinho Eu vou comer seu cu gostoso E vai Chama no ano de Léo Chama no ano de Léo Chama no ano de Léo O outro negro tem Baira que o tempeado Então tá àraba lasse assim ó Chama Chama Bagana gesto Roto no nosso chité Chama no ano Chama no ano Chama no ano Ohhhh Fica aí, acabando as três missões Brincadeira não Mas vamos chamar mais aonde, Paolo Quem quer o senhor Gonçalves Vou come dar de escra洲 Ô Léo Chama no ano de Léo Léo quer embora Léo cheia embora Léo quer embora Ó lá ó Mostra ele em more Chama no Manu, chama no Manu Chama no Manu, chama no Manu Chama no Manu Chama gostoso Chama bamba Eu meto no bumbum Até de manhã E moleque, já amanheceu Eu estou danadinho Eu vou meter na bunda do Léo do pensadinho Chama na bunda de Léo 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 Amamos você Léo de uma foda diferente Um abraço por trás E uma mordida no camote Chame na bunda Chame na bunda Chame na bunda de Léo Chame na bunda de Léo